Quantos anos você tinha quando descobriu o nome do filhote desses animais? Por exemplo, o do cavalo é um potro ou um potranco. O nome do filhote de uma baleia é um seguilhote ou um baleato. O nome do filhote de um peixe é um alevino. De um bode é um shibo. O nome do filhote de um boi é um mijolo. O nome do filhote de um coelho é um caçapo. O nome do filhote de um carneiro é um agnello. E o nome do filhote de um porco é um bácaro. E aí, já conhecia o nome desses filhotes? Escreve aqui nos comentários e deixe aqui o nome do filhote que você já conhecia. E se você não conhecia, salve essa dica e compartilha com os amigos. Obrigado.